Muitas vezes é fácil dar o salto de qualquer um dos sentimentos inferiores para a coragem, se nos limitarmos a afirmar a nossa coragem para observar e gerir os sentimentos. Uma mera vontade de os observar, de começar a gerir, aumenta a autoestima. Então a nossa autoestima vai aumentar no momento que eu tenho uma coragem de olhar para mim mesmo, de expressar o autocuidado, a autoresponsabilidade e ter a capacidade de assumir os erros do passado sem culpa. A culpa não vai te ajudar, sentir vergonha, humilhação não vai te ajudar, sentir-se rejeitado não vai te ajudar. Isso é coisa de criança, são atitudes infantilizadas ainda. Na verdade, nós temos que olhar e dizer, por que eu atraí essa realidade? Eu não tenho consciência por que eu atraí isso, mas isso é uma responsabilidade minha. Nesse momento, você está se abrindo para olhar para as soluções. Eu quero aprender, eu quero saber por que eu estou atraindo essa realidade para a minha vida. Então aí você entra num outro jogo, não de uma criança que reclama, mas uma pessoa que está em busca de respostas definitivas, respostas que levem você para o próximo livro. Porque se você aprende com os seus erros, você tem a oportunidade de acessar o campo da sabedoria. O que é a sabedoria se não aprender com o passado e não repetir os erros do passado? Se você não aprende os erros do passado, você os...